O nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e de saúde, que o Senhor venha nos abençoar hoje e sempre. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. O leitura bíblica de hoje é Salmos, capítulo 9, versículo 2 ao versículo 20. No final do leitura bíblica, nós não estamos colocando os áudios de oração do padre Clebis Evangelista, por conta que as leituras de Salmos são muito longas as leituras. Então, para que o espaço do telefone não enche a memória do telefone rápido, a gente está fazendo o vídeo das orações do padre Clebis Evangelista individual. Então, nós estamos postando dois vídeos de oração por dia no canal, todos os dias. Um é o Evangelho do padre Clebis e o outro é o ouvido e a letra bíblica. Então, que o Senhor Jesus venha abençoar nós todos e perdoar todos os nossos pecados, e ter livrado de todo o mal. Amém. Ações de graças Ações de graças Porque sustentas Ações de graças 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 Ações de graças